Quem é a ex-apresentadora da Globo que estaria... É horrível essa foto mesmo, pelo amor de Deus. Olha, todinha a aninha nessa foto. Quem é essa ex-apresentadora da Globo que estaria em negociações com a Rede Bandeirantes, meu amor? Vai não! Vai não ou não vai? Olha que ela já foi vista lá no programa do Faustão na Band. O nome dela é Cissa Guimarães. É, gente. Segundo o colunista Flávio Rico, a atriz e a prestadora vai dividir um programa com a Edu Guedes das manhãs da Band. Olha isso! Essa especulação ganhou força depois do desligamento de Cissa no programa É de Casa, que ela apresentava nas manhãs de sábado lá na Rede Globo. É babado, é babado, viu, minha gente? O que vocês acham? Será que vai dar certo? Cissa das manhãs será pra concorrer lá com a Ana Maria Braga, com Hoje em Dia, né, gente? Pois eu acho, sei não, viu? Será que é verdade? A Cissa foi vista lá no programa do Faustão, né? Fizeram homenagem a ela, o Faustão fez homenagem a ela. Não sei não, viu? Mas pode ser, que ela é competente, né? Não vai ficar parada. Fizeram homenagem a ela, o Faustão fez 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 homenagem a ela, o Faust